Há algum tempo atrás, eu estava a estudar um determinado assunto que me tinham pedido e eu percebi que, muito provavelmente, há um grupo dentro da Igreja ao qual nós, se calhar, não dirigimos tanta atenção quanto deveríamos. Ou, se dirigimos, é algo mais esporádico, de vez em quando, em circunstâncias específicas. E eu percebi que a Bíblia tem uma história, e eu gosto das histórias da Bíblia, a Bíblia tem uma história para esse tipo de pessoas. O tema de hoje é a mulher enferma e o membro anónimo. E, se eu puder dedicar a alguém o sermão desta manhã, claro que gostaria de apresentá-lo a toda a Igreja, como é evidente. Mas, se eu for dedicar a alguém, é àquele membro anónimo. Aquele membro que passa despercebido da maioria ou de quase todos. Aquele membro que não vem, muitas vezes, aqui à frente, ou que nunca sequer vem aqui à frente. E eu acredito que nós temos uma história na Sagrada Escritura, que, bem esmiuçada, bem espremida, nos ajuda a perceber quem é e o que vale o membro anónimo dentro da Igreja. Então, eu vou convidar os irmãos a abrirem em Lucas, no capítulo 13, portanto, o terceiro Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, e vamos ler o relato e depois voltaremos ao relato com mais cuidado, com mais detalhe e parando nos pormenores. Lucas, no capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo 10. Já estão lá? Lucas 13, 10 diz. E ensinava, no sábado, numa das sinagogas. Está-se a referir a Cristo, claro. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que é mista é trabalhar. Nestes pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Versículo 17. E dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então agora eu gostaria de voltar ao princípio da história, e de ler a história atentando e desdobrando alguns detalhes, para nós podermos perceber. A irmã White tem um texto em que ela diz, Contem às crianças as histórias da Bíblia. Quando elas crescerem, perceberão o significado. Então nós agora contamos a história, e vamos tentar perceber o significado dessa mesma história. Voltando então ao versículo 10, nós vemos que Jesus estava a ensinar no sábado, na sinagoga. O que nós temos hoje comparável com a sinagoga é este templo, este edifício que aqui está. E a sinagoga era usada para ensinar. A sinagoga não era um fórum. Não era um lugar para debate. Não era um lugar para ouvir a opinião de toda a gente. Isso era o Areópago, em Atenas. A sinagoga é um lugar em que funcionava como uma escola em que vinha um professor instruído nas Escrituras para ensinar os alunos que vinham atender à escola naquele dia. Nós hoje mudámos muito o nosso conceito de igreja e o nosso conceito de escola. Mas o conceito bíblico, o que acontecia naquele tempo, o que os rabis, o que os professores faziam naquele tempo, era vinho para ensinar a igreja, ensinar as Escrituras. Se o faziam bem ou se o faziam mal, isso já é outro assunto. Agora a igreja serve para o membro, para o participante, para o frequentador ser instruído para aprender acerca da Bíblia. A igreja não serve para cada um virar a sua opinião. É preocupante, por vezes, algumas respostas que nós ouvimos quando perguntamos o que é que os irmãos acham sobre este assunto. E é de tremer, às vezes. E, às vezes, a nossa igreja é a única escola do mundo em que o aluno é que ensina o professor. Mas na Bíblia não é isso que acontece. Na Bíblia é um professor que vem à igreja e que ensina, transmite o aprendizado aos alunos. E é isto que está a acontecer aqui. Jesus, e este aqui podemos ter a certeza que não vai ensinar mal, claro, ele vem para ensinar os alunos que estavam ali na sinagoga naquele dia. E ele estava justamente a ensinar a palavra de Deus. No versículo 11, nós vemos que estava ali uma mulher que tinha uma doença, que tinha um problema de saúde e diz que esse problema de saúde era que ela andava curvada, não se conseguia endireitar, há 18 anos que tinha aquele problema. 18 anos. Sabem que há um período da vida de 18 anos de Jesus justamente que é omisso na Bíblia. Ele aparece em cena com 12 anos, quando há aquele episódio no templo, em que ele lê no livro de Isaías, um texto que se referia a ele mesmo, e depois os Evangelhos são silenciosos quanto à vida de Jesus durante os seus 13, 14, 15, por aí fora, 29, até aos 30 anos, porque Jesus aparece novamente em cena quando tinha cerca de 30 anos. Ora, eu não sei exatamente em que período dos 3 anos e meio da vida de Jesus aconteceu isto, mas o que é certo é que Jesus vinha de um período de 18 anos em que as Escrituras são silenciosas quanto à vida dele e esta senhora vinha de um período de 18 anos em que não tinha saúde, em que sofria, em que passava mal, em que não tinha cura, em que ninguém lhe apresentava solução. E Jesus repara naquela senhora. Neste episódio, em particular, Jesus não reparou no rabi. Jesus não reparou nos príncipes da sinagoga. Jesus reparou no membro anónimo da Igreja. Jesus não teve neste momento, em outros teve, mas neste momento, ele não teve uma palavra para o pastor, ele não teve uma palavra para os anciãos da Igreja. Jesus teve uma palavra para o membro anónimo, que estava lá, no seu cantinho, e que se calhar passava despercebido, e se calhar ninguém dava muita atenção. Jesus teve atenção também para esses. Para nós, seres humanos, deixem-me usar aqui uma linguagem um pouco terra a terra, que eu acho que os irmãos vão perceber. As pessoas importantes na Igreja, o pastor, os anciãos e os oficiais. E depois tem os outros, os membros. Deus não olha dessa maneira. Deus olha para o pastor, Deus olha para o ancião, Deus olha para o diácono, Deus olha para o ancião, para o oficial da Igreja, e Deus olha para aquele membro para o qual mais ninguém olha. O pastor e os anciãos podem estar desapercebidos, podem estar distraídos, podem estar desatentos, não estão simpatizando-se com o sofrimento daquele membro que ninguém repara. Deus está, Deus repara, Deus vê e Deus atenta. E neste episódio, o Senhor vai atentar para aquela mulher que estava ali. O Senhor viu-a e chamou-a a si. E há um texto de Ellen White, que eu vou usar alguns textos de Ellen White para explicar o que se passa aqui, em que diz assim, O coração compassivo de Cristo foi tocado ao ver essa mulher em sofrimento. O coração, depois vamos ler o resto. O coração compassivo de Cristo foi tocado ao ver essa mulher em sofrimento. Se alguém aqui, neste lugar, entrou aqui hoje a pensar, ninguém me liga na Igreja, ninguém me presta atenção na Igreja, ninguém me procura para me visitar, ninguém me telefona, ninguém faz nada. E eu estou numa situação tão complicada, e ninguém na Igreja quer saber de mim. Isso pode ser verdade ou pode ser mentira. Deus quer saber. Deus preocupa-se. Deus está atento. Deus não está distraído. E o coração compassivo do Senhor é tocado pelo teu sofrimento, é tocado pela tua angústia. Pode até acontecer que seja verdade, ninguém na Igreja quer saber de ti. O pastor e os anciãos estão todos distraídos. Nunca te telefonam. Nunca te ligam. Vens à Igreja, cumprimentam-te, porque cumprimentam à porta. De resto, ninguém te diz bom dia. Pode até acontecer isso. Mas o coração compassivo do Senhor está atento e olha para ti. E vê o que tu estás a passar. E tem compaixão de ti. A mulher não pediu nada a Jesus. Houve uma outra mulher que estava em sofrimento e quis lá ir tocar no manto dele. Mas esta aqui não. Esta aqui fica quieta. Fica silenciosa. Se Jesus não se tem movido de compaixão e não tem olhado para ela, esta história não existia. Não tinha acontecido nada de especial ali naquele dia. Mas o Senhor olhou e o Senhor viu. Isso quer dizer que tu até podes estar desesperado. Tu até podes pensar, isto vai ser sempre assim até ao fim da minha vida. Nunca me vou liberar disto. O Senhor move-se de íntima compaixão por ti ainda assim. Mesmo que não lhe peças, o Senhor olha para ti e está movido de compaixão. E acreditamos, a irmã White continua, acreditamos que cada ser humano que para ela olhava, alegrou-se ao vê-la livre de sua escravidão e curada de uma angústia que a afligia por 18 anos. Mas por que razão é que o Senhor olhou para esta mulher e por que razão é que ele teve esta atitude para com ela, sem ela pedir nada? Sabem, alguns irmãos poderão citar de memória o que está em Jeremias 29, 11. Se quiserem, podem procurar. Mas se eu começar a ler o texto, os irmãos vão completar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Esta senhora foi à igreja naquele dia, imaginando que ia ser um dia igual aos outros todos. Ia entrar, ia ocupar o seu lugar, ia ouvir à distância, porque os homens estavam à frente, claro. Ia ouvir, ia dar a sua oferta, ia sair, vinha para casa e tudo. Ia continuar da mesma maneira. E no sábado seguinte ia repetir o processo. E no sábado seguinte ia repetir o processo. Ela não imaginou que o Senhor tinha pensamentos mais elevados a respeito dela. Sabem, Deus sabe sobre mim muito mais do que aquilo que eu sei. Eu nem sei o que é que eu preciso. Eu nem sei ao certo o que é que eu sou. Aquela mulher não fazia a mínima ideia do que ia acontecer naquele dia. Nem nos seus melhores sonhos ela podia ter imaginado um bocadinho daquilo que se passou naquele dia. O Senhor sabe quais são os pensamentos que têm a nosso respeito. A pergunta é, por que razão é que o Senhor deixou que se passasse 18 anos para resolver o problema da Senhora? Eu não tenho resposta para esta pergunta, a não ser que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por que razão é que estás há tanto tempo a lutar com alguma coisa e aparentemente não há solução? Está Deus distraído? Não, Deus não está distraído. Mas o Senhor sabe na sua infinita sabedoria quando, como proceder com respeito a ti. Agora, se esta Senhora estava há 18 anos com este problema e o Senhor atentou para ela naquele sábado na igreja, sabes o que quer dizer? Quer dizer que apesar de tudo ela continuava a ir à igreja a cada sábado. Quer dizer que apesar de tudo ela continuava com a sua fidelidade. Não abandonou os caminhos do Senhor apesar da sua dificuldade. Porventura, isto é uma especulação, mas é fácil acreditar nisto, porventura alguém lhe disse Olha, isso deve ser algum passado, pecado, na tua vida, na tua família e agora estás a sofrer o castigo. Porventura alguém lhe terá dito isto. Não foi por isso que ela deixou de ir à igreja. Por isso é que a Bíblia diz Não façais como alguns abandonando a congregação, o livro de Hebreus. Ela continuou, ela persistiu, ela insistiu até ao dia em que o próprio Deus, no momento certo e na hora certa, para bem dela, para testemunho a todos os outros, o Senhor entendeu por bem resolver o problema dela. Estás com algum problema há 18 anos, há 20, há 30, há 3 ou 4? Espera no Senhor. Jó diria, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Então espera no Senhor. Mais, diz este texto que nós lemos que o normal ao ver aquela cena era todos nos alegrarmos por aquilo que tinha acontecido. Uma senhora com um problema grave foi o problema resolvido então toda a igreja tinha razões para ficar feliz. Então vamos ver os comentários que a irmã White faz. Jesus percebeu, pelo semblante sombrio e indignado dos sacerdotes e rabinos que não se alegraram com a libertação daquela mulher. Ah, espera aí. Como é que é? Quem é que são os importantes, entre aspas, na igreja? Os sacerdotes e os rabinos, os postores e os anciãos. Quem é que deveria ser os primeiros a cuidar da mulher? Quem devia ser os primeiros a manifestar a sua alegria e louvar a Deus por aquilo que tinha acontecido? Os sacerdotes e os rabins. Mas o que é que eles fizeram? Então vamos lá ler outra vez a ver se não há engano. Jesus percebeu, pelo semblante sombrio e indignado, os sacerdotes e rabinos que não se alegraram com a libertação da mulher. Não estavam prontos a expressar palavras de gratidão porque alguém que estivera sofrendo e fora deformado pela doença era agora restaurado à saúde e à simetria. Não ficaram gratos porque aquele corpo deformado se tornara agradável e porque o Espírito Santo deixara seu coração alegre, transbordante de gratidão e ela glorificava a Deus. É por isso que os olhos humanos veem muito mal. É por isso que os olhos humanos estão corrompidos. Porque os olhos humanos olham para as pessoas que ocupam este lugar aqui, que ocupam a plataforma e o púlpito. Ah, estes aqui são muito consagrados, muito Deus favorece-os, que são irmãos exemplares. Não são nada. Os olhos de Deus é que leem bem. E os olhos de Deus leram que os líderes da Igreja não estavam a proceder bem. Estavam a ser infiéis ao mandato que o Senhor lhes tinha dado ao os colocar como líderes da Igreja. E eu estou tão à vontade para falar acerca disto porque esta Igreja me escolheu para ser ancião. mas fica contente porque Deus não lê e não vê o que os homens lêem e o que os homens veem. E Deus olha de maneira diferente. E o Senhor percebeu o coração pelo semblante. Agora vejam bem o que é que vai acontecer. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, ele estava indignado porque Cristo fizera uma mulher infeliz em toar uma nota de alegria no sábado. Qual é o objetivo do Evangelho? Qual é o objetivo da Igreja? Trazer cura, trazer salvação. E a Igreja, e o Evangelho, e o Messias, traz cura e salvação e o líder da Igreja fica chateado, fica aborrecido e fica indignado. Olhem, irmãos, isto era assunto já para o Conselho da Igreja para despedir estes líderes todos. Mas será que é diferente nos dias de hoje do que era naquele tempo? Será que os líderes da Igreja estão a atuar conforme o mandato que o Senhor lhes dá? Ou será que estão mais preocupados com posição? Estão mais preocupados com prestígio? Estão mais preocupados com o aplauso? Estão mais preocupados com as palmadinhas nas costas? E não fazem o trabalho básico que é cuidar do rebanho? Querem ver como é que a história continua? Porque ainda fica pior. Porque ainda fica pior. Em voz alta, áspera e com fúria... Vejam só, deixem-me parar aqui, não leiam o resto. O que é que a irmã White diz que estava no coração do Senhor? O seu coração compassivo olhou para aquela mulher. O que é que a irmã White diz que estava no coração daqueles líderes da Igreja? Em voz alta, áspera e com fúria por aquilo que Deus tinha feito ou que Cristo tinha feito. Diz-se à multidão Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Se esse homem realmente tivesse consciencioso escrúpulo quanto à verdadeira observância do sábado teria discernido a natureza e caráter da obra que Cristo realizara. A obra que Cristo realizara estava em harmonia com a santificação do dia de sábado. A multidão de um e de outro lado se maravilhou e ficou alegre com a obra realizada em favor da mulher sofridora. E havia aqueles cujo coração fora tocado cuja mente fora iluminada que teriam-se confessado discípulos de Cristo não fosse o sombrio e indignado semblante dos rabinos. O que é que aconteceu aqui? O Senhor faz um milagre para curar aquela senhora e para servir testemunho aos outros. E os outros o resto da igreja que lá estava iria assistir àquela cena iria perceber quem era o Messias iria converter-se naquela hora. E não se converteu porquê? Por causa dos líderes da igreja. Por causa dos pastores e dos anciãos daquele tempo. Porque se este líder tivesse ficado calado uma enorme influência teria suscitado os corações naquela hora e teriam reconhecido o que realmente tinha acontecido ali. Mas não. Mas não. Mas Satanás agiu e vamos já ver através do líder da igreja. E por causa disso por causa desta atitude por causa desta declaração muitas pessoas não se converteram ali naquela hora e foram desviadas do caminho e do propósito que o Senhor tinha ao curar aquela mulher em frente à igreja toda. Mas vai ficar pior ainda. Querem ver? Os evangelhos mas isto ainda há propósito da queixa que fizeram contra Cristo. Ainda há propósito da queixa que fizeram contra Cristo. Os evangelhos registam sete ocasiões sete ocasiões em que Cristo curou no sábado. Não vamos agora lá ler todas em detalhe mas sete vezes. Nenhuma delas nenhuma delas era uma questão de emergência devido ao de morte naquele momento. Todas elas eram questões que até poderia ter deixado para o domingo ou para a segunda ou para a terça. Todas elas. Mas em todas elas o Senhor curou no dia de sábado. O que é que o que é que está em causa aqui? Está em causa aqui que os judeus os rabis deturparam de tal maneira o sentido da observância do sábado que ao criarem a chamada legislação paralela como se Deus precisasse que os homens acrescentassem algo mais para observar a lei. Mas criando a legislação paralela estavam tão obcecados pela observância dos regulamentos que eles tinham criado que isso era mais importante do que libertar uma mulher de uma doença do que dar testemunho a toda a igreja. Cristo não fez nada contra a lei. Agora os judeus estavam mais preocupados com a lei deles do que com a lei de Cristo e com o bem-estar da igreja físico e espiritual. Porque esta mulher foi curada fisicamente e toda a igreja teve a oportunidade de se curar espiritualmente. não será tido por inocente dizer-me a White o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem e os atos de misericórdia acham-se em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou noutro dia qualquer. Os líderes da igreja deviam saber isto. eles deviam ensinar isto. O sábado não se destina a ser um período de inútil inatividade. A lei proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. O labor que constitui o ganha-pão deve cessar. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Mas como Deus cessou seu labor de criar e repousou ao sábado e o abençoou assim deve o homem deixar as ocupações da vida diária e devotar essas sagradas horas a um agradável repouso ao culto e a boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo isto referindo-se a outra história estava em perfeito acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado. O Senhor estava ali a curar fisicamente a dar testemunho para curar espiritualmente a trazer alegria à igreja a fazer uma obra que honrava o dia de sábado. Se era sábado havia muita gente na igreja e essa obra foi impedida pelos líderes da igreja. Não há volta a dar. Eu não estou autorizado a dizer aos irmãos aquilo que é agradável ou aquilo que me apetece. É isto que diz a Escritura é isto que diz a Revelação. Quem é que é prejudicado com isto? Toda a igreja desde logo o membro anónimo. Aquela senhora recebeu a maior bênção da vida dela. Eu nem consigo imaginar a alegria que aquela senhora teve naquela hora para passado um minuto ou nem tanto ouvir o líder da igreja dizer que aquilo estava mal que não devia ter sido feito aquilo. Qual é a nossa responsabilidade aqui dentro da igreja? Fazer crescer ou esmagar? Contribuir ou prejudicar? É por isso que o Senhor não olha com os olhos que nós olhamos. E é por isso que quando os registros no céu se abrirem a gente vai lá aos importantes da igreja aqueles que a igreja escolhe para estar à frente para fazer a pregação e aí sim aí está lá tudo escrito. E depois vamos lá ao livro daquele irmão anónimo que ninguém dava nada por ele está lá em letras de ouro que o Senhor escreveu acerca do coração e da vida dele aquilo que ninguém vê aquilo que ninguém sabe aquilo que ninguém conhece. Por que razão é que houve esta diferença tão grande mas tão grande entre o comportamento de Cristo e o comportamento dos líderes da igreja? Livro de Atos querem abrir comigo no livro de Atos podem marcar aí a página depois de que terem voltar lá livro de Atos no capítulo 10 e nós vamos ler por que razão é que Cristo tinha este comportamento e por dedução lógica porque é que os líderes da igreja não o tinham. Atos capítulo 10 e vamos ler por exemplo o versículo 38 Atos capítulo 10 e versículo 38 diz assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo portanto Cristo estava cheio com o Espírito Santo e com poder o qual o qual Cristo andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele por que é que Deus curou aquela por que é que Jesus curou aquela mulher por que é que aquela mulher foi libertada porque ele estava cheio do Espírito Santo porque Deus andava com ele e por isso ele andava a curar e curava não apenas fisicamente fisicamente e espiritualmente logo se Deus se Cristo estava com o Espírito se Deus andava com ele e se ele curava aqueles que se opunham a essa obra tinham que Espírito qual é o Espírito que te traz aqui à igreja irmãos estamos em família supostamente mas deixa-me fazer um desabar qual é o Espírito que te traz à igreja quando há irmãos na igreja tu nem consegues dizer bom dia e cumprimentar qual é o Espírito que nos traz à igreja que vemos um determinado irmão e desviamos caminho para não nos cruzarmos com ele qual é o Espírito que nos traz à igreja que quando há a Santa Ceia nos desviamos porque não vamos abraçar e cumprimentar aquele irmão é o mesmo Espírito que Cristo tinha é o mesmo Espírito que fez com Cristo andasse a curar os oprimidos do diabo ou é o Espírito destes líderes da igreja que era um prejuízo e era um obstáculo à obra da qual eles deviam ser os primeiros a defender não há nada de novo debaixo do sol não vamos dizer que a igreja era assim naquele tempo e agora é boa não, agora não há irmãos assim isto talvez cada um possa pensar um pouco para si mesmo agora eu queria que tu olhasses para o versículo 16 e voltando a Lucas 13 no versículo 16 o Senhor diz assim e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão que há 18 anos Satanás tinha presa irmãos todos nós estamos presos pelo diabo de uma forma ou de outra todos nós todos nós estamos num cativeiro todos nós estamos numa prisão e o Messias veio o Senhor veio para libertar dessa prisão e este versículo acaba por resumir isso mas há aqui um detalhe que eu gostaria de destacar e para isso nós vamos ter que ler muito rapidamente um diálogo que houve entre quem? entre Cristo e os líderes da igreja João capítulo 8 abram lá na vossa Bíblia e não se esqueçam qual é o contexto que nós estamos a ver o contexto é aqui o versículo 16 desta história João no capítulo 8 João no capítulo 8 o Senhor tem aqui um diálogo nós não vamos atentar a todos os detalhes e eu vou destacar um ponto específico a partir do versículo 31 João 8 30 e 1 e diz assim Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade que é ele mesmo claro responderam-lhe vejam a resposta que deram a Cristo somos descendência de Abraão ou seja o pessoal da igreja e vamos já ver que são os líderes neste contexto disseram a Cristo nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres 34 respondeu-lhe Jesus em verdade é verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo de pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres o Senhor está a dizer vós estáis presos vós não estáis livres estáis prisioneiros versículo 37 bem sei que sois descendência de Abraão vejam bem eles dizem nós somos descendência de Abraão e o Senhor diz certo bem sei que sois descendência de Abraão mas continua contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai meu pai Cristo usa esta expressão meu pai e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai ei lá a coisa começa a ficar séria o Senhor está a dizer meu pai referindo-se a quem ao Deus Altíssimo não pode ser mais ninguém mas depois quando fala para a igreja diz vosso pai então quer dizer que não é o mesmo quer dizer que não é o mesmo o Senhor não está para brincadeiras como sempre e querem ver porque é que ele não está para brincadeiras ora vamos continuar 39 responderam e disseram nosso pai é Abraão já estavam a ficar indignados e o Senhor disse meu pai é o Deus Altíssimo e vós tendes o vosso e eles não, 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 não o nosso é Abraão Jesus disse se fosseis filhos de Abraão ah então não sois filhos de Abraão então há aqui uma confusão porque ele disse bem sei que sou descendência de Abraão e agora está a dizer se fosseis filhos de Abraão sabem qual é o problema? o problema é que geneticamente racialmente etnicamente em termos de descendência eles eram filhos de Abraão eram descendentes de Abraão mas espiritualmente não eram descendentes de Abraão Abraão espiritualmente não era o pai deles porquê? porque eles deturparam e corromperam a religião de Abraão a religião que Deus tinha dado ao povo de Israel e o Senhor está a dizer vós sois descendentes a genealogia vem por aí fora desde Abraão mas espiritualmente Abraão não é vosso pai e espiritualmente o meu pai também não é o vosso pai e para não deixar margem para dúvidas vejam bem versículo 40 mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido Abraão não fez isto 41 vós fazeis as obras do vosso pai o Senhor está a dizer Abraão não é o vosso pai o meu pai não é o vosso pai e continua disseram-lhe pois nós não somos nascidos de fornicação e eu vou já explicar isto tenham calma que ainda vai ficar pior já disse isto 3 vezes e continuo a dizer vou já explicar isto e eles disseram a Cristo nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus eles estavam a dizer a Cristo tu estás enganado o nosso pai é Deus o nosso pai espiritual é Abraão estás enganado versículo 42 disse-lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai vejam-me Cristo não muda estão a atacar a Cristo mas ele não muda todo o discurso continua o mesmo se Deus fosse o vosso pai certamente me amarias porque eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou porque não entendeis a minha linguagem porque não podeis ouvir a minha palavra então se eles não são filhos de Deus não são filhos de Abraão são filhos de quem? não vale a pena inventar versículo 44 palavras do próprio Jesus vós tendes por pai ao diabo o Senhor olha para os líderes da igreja tem este discurso com eles e apesar de eles serem nem quero usar esta palavra insistentes vamos dizer assim replicarem contra Cristo como se Cristo tivesse a dizer alguma coisa errada o Senhor não deixa margem para dúvidas espiritualmente Abraão não é vosso pai o meu pai o Altíssimo Deus não é o vosso pai espiritual o vosso pai espiritual é o diabo aos líderes da igreja que estava a dizer isto ou seja ou seja os líderes da igreja nesta história de João 4 estavam a dizer nós somos filhos de Abraão e Jesus disse não, 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 não vós sois filhos do diabo voltando a Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 espero que tenhas lá marcado a história que nós lemos da mulher enferma e no versículo 16 Lucas 13, 16 o próprio Jesus o mesmo Jesus do capítulo 8 de João vai dizer assim e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado quem? esta filha de esta sim esta era a filha de Abraão esta era a filha do mesmo Deus que Cristo espiritualmente o membro anónimo nesta história o membro anónimo que ninguém estava a nada por ele estava às portas do reino dos céus e as portas iam abrir-se para ele e os líderes da igreja estavam no exército de satanás palavras do próprio Jesus eu não inventei nada estou a ler duas histórias da bíblia com os comentários da irmã White nada da minha cabeça se tu és um membro anónimo ganha esperança porque o senhor olha para o teu coração e só para o teu coração se tu és o líder da igreja cuidado muito cuidado não é por ser líder da igreja ser líder da igreja dá-te mais responsabilidade mas não te dá mais salvação mas não te dá mais espiritualidade mas não te dá mais elogios de Cristo esta senhora nem sabemos o nome ela nem diz uma palavra ela nem diz uma palavra e não sabemos mais nada sobre a vida dela esta senhora é elogiada por Cristo como sendo uma verdadeira filha de Abrão dito de outra maneira espiritualmente filha dele crente nele pronta para a salvação já quanto aos líderes da igreja era exatamente o contrário exatamente o contrário agora querem ver a que ponto nós podemos chegar quando nos revoltamos contra Deus e quando contrariamos o que Deus diz e quando não somos esses filhos de Abrão conforme Deus sabe ler o coração eles alegaram contra Cristo naquela história de João 8 nós somos filhos de Abrão não somos filhos de fornicação foi assim que disseram contra Cristo comentário da irmã Jesus negou que os judeus fossem filhos de Abrão disse vós fazeis as obras do vosso pai em zombaria responderam nós não somos nascidos de prostituição temos um pai que é Deus estas palavras em alusão às circunstâncias do seu nascimento foram atiradas como uma estocada contra Cristo em presença dos que começavam a crer nele quais foram as circunstâncias do nascimento de Cristo uma senhora engravidou sem se ter deitado com um homem tal e qual a Bíblia profetizava que assim iria acontecer uma jovem engravidou sem estar casada com um homem sem ter deitado com um homem e os líderes da igreja no seu diálogo contra Cristo foram ao ponto de lhe apontar o dedo e dizer tu és filho de prostituição a loucura a loucura quando vamos contra Deus é tão grande que acusámos o próprio Deus de ser filho de prostituição achas que o assunto é coisa leve achas que o assunto é coisa banal que se resolve em duas palavras vejam ao ponto que nós podemos chegar vejam quão baixo nós podemos descer o Messias vem o prometido vem para dar salvação e quando chega cá é assim que nós o tratamos nós quem os líderes da igreja não um membro anónimo os líderes da igreja Jesus não deu ouvidos à baixa insinuação mas disse se Deus fosse o vosso pai certamente me amarias pois que eu saí e vim de Deus como é que alguém pode ser considerado aos olhos de Deus um filho de Abraão um filho de Deus se Deus for o nosso pai certamente o amaremos pois ele saiu e veio de Deus como é que nós podemos amar a Deus cumprindo os seus mandamentos obedecendo as suas leis aceitando-o como salvador rendendo-nos a ele e não discutindo contra Cristo e não contrariando a obra que ele veio fazer e não prejudicando a obra de salvar o irmão que está ao nosso lado porque foi isto que aconteceu nesta história aqui e foi isto que aconteceu em tantas e tantas e tantas outras histórias da Bíblia as obras dele testificavam de suas relações com aquele que era mentiroso e assassino e aqui está depois um resumo daquilo que nós lemos em João 8 agora sabes uma coisa que acontece sempre para concluir uma coisa que acontece sempre é que há uma boa maneira de nós percebermos diante daquilo que é possível aos olhos humanos ver porque os olhos humanos conseguem ver os comportamentos conseguem ver as atitudes não conseguem ver o coração como é evidente é que esta história de Lucas 10 ela vai perdão Lucas 13 ela vai terminar no versículo 17 que dizendo ele isto portanto quando Cristo terminou o que estava a dizer os seus adversários ficaram envergonhados oh irmão Deus nos escolhe para ser líderes da igreja para ser responsáveis diante do seu rebanho e no fim o que é que nos acontece olha ficamos envergonhados diante de toda a gente o Senhor nos escolhe para ser seus representantes diante do seu rebanho para cuidar do rebanho mas devido ao nosso mau comportamento como líderes o que é que finalmente acontece somos envergonhados em frente de toda a gente não é este texto é o que estamos a ler do versículo 17 mas aconteceu algo mais sabem o que aconteceu algo mais e todo o povo versículo 17 13 17 Lucas e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele irmãos se todo o povo se alegrou quer dizer que apesar dos líderes da igreja prejudicarem a obra não é por isso que a obra deixava de ser feita apesar de haver aqueles que sendo os primeiros responsáveis por ajudar por contribuir por fazer crescer eram aqueles primeiros a esmagar a deitar abaixo e a prejudicar apesar desses a obra continuava porquê? porque diz o texto que toda a gente se alegrava por aquilo que acontecia sabes que isto não é a única vez que está relatado na Sagrada Escritura por exemplo no capítulo 7 vamos ler um pouco atrás capítulo 7 de Lucas depois isto aqui é no contexto isto aqui é no contexto da 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 ressurreição do filho da viúva de Nain agora versículo 16 e 17 do capítulo 7 e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha o Senhor tinha ressuscitado aquele rapaz que estava morto e imediatamente toda a gente se maravilhou e toda a gente começou a dar testemunho daquilo que ele tinha feito capítulo 18 e versículo 43 um pouco à frente Lucas 18 e versículo 43 isto aqui é no contexto da cura do cego de Jericó não vamos ler a história toda mas é concluída assim versículo 43 capítulo 18 Lucas e logo viu e seguiu glorificando a Deus e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus ou seja apesar dos contratempos apesar das dificuldades apesar de haver dentro da igreja quem prejudica a obra a obra continua a cura continua a ser feita a cura continua a ser recebida continua a haver aqueles que dão testemunho e que vão e contam aos outros agora a minha pergunta é a minha pergunta é meu pesado irmão o que é que tu és dentro da igreja és um membro anónimo és aquele que prejudica a obra és aquele que dá testemunho aos outros o que é que tu és dentro da igreja e aqui eu não posso dar a resposta por ninguém como é evidente aqui cada um dará para si eu vou terminar não pedir autorização a uma pessoa que está cá dentro para dizer isto mas certeza que me ia dar autorização vou fazer uma coisa que se perguntarem as especialistas em pregação eles vão dizer que isto não se faz na semana passada eu com o pastor irmão Francisco Adriana nós estivemos no hospital a visitar a esposa do nosso querido irmão Paulo ela está muito doente o irmão Paulo eu estive a pensar nisto a semana toda devido ao tema que eu ia apresentar aqui o irmão Paulo e o irmão Maria José estão ali quietinhos no banco deles não vêm aqui à frente não fazem parte do conselho da igreja não tomam as decisões para a igreja estão ali como um membro tranquilo quase anónimo quietinho sentadinho que nós cumprimentámos à porta então nós fomos visitar essa irmã para algo muito especial estava lá o irmão Paulo estava lá a irmã e eu fiquei atento a ouvir o que aquela irmã dizia uma irmã em suprimento uma irmã em angústia com um problema grave de saúde como todos nós sabemos sabem quando nós vamos fazer isto nós vamos a pensar o que é que eu vou dizer a esta irmã que palavra de ânimo é que eu vou dar a uma pessoa assim e a este irmão também irmãos sabem eu não abri a boca praticamente e eu vim de lá melhor do quando fui aquela irmã nenhuma palavra de queixa contra Deus eu confio no Senhor depois estou a fazer uma pergunta sim Senhor confio no Senhor acredito em Deus o irmão Paulo dizia amém vimos pelo caminho o irmão Paulo dizia a mesma coisa aquela irmã demonstrou uma fé deu um testemunho enorme apesar da sua dificuldade apesar dos seus problemas apesar da sua luta passado dois dias nosso querido Paulo manda uma mensagem a dar graças a Deus porque ela teve melhorias e o sofrimento dela vai ser aliviado estão a ver o testemunho de um membro anónimo estão a ver o testemunho de quem não vem aqui à frente quem não faz as pregações quem não toma as decisões na igreja quem não recebe as palmadas nas costas estão a ver Deus olha de maneira muito diferente que nós olhamos talvez talvez Deus queira que nós passamos a olhar de maneira um bocadinho diferente quando for a próxima Santa Ceia não busques lavar os pés à mesma pessoa de cima vai à procura de um membro anónimo vai à procura daquele que ninguém repara vai à procura daquele que ninguém vê telefona durante a semana telefona durante a semana para aquele irmão que recebe um bom dia na igreja e já está bom telefona ali à saída do culto dá-lhe uma palavra de ânimo diz que estás a orar por ele durante a semana e que sabes que a família atravessa dificuldades atravessa problemas mas ele é da tua família ele é da tua igreja ele é do teu rebanho então tu queres ajudá-lo tu não queres prejudicar queres ajudar tu não queres ser obstáculo tu queres ser escada não queres ser peso fala com esse irmão torna-te as mãos de Deus dentro da igreja torna-te o objeto e a ferramenta pela qual Deus trabalha dentro da igreja e aqui deixa-me dizer uma coisa não olhes para o outro irmão e não digas assim aquele irmão já devia ter ligado para a minha casa não faças isto liga-te para a casa dele fala-te com ele ali à porta todos somos miseráveis e culpados diante deles ninguém aqui vai ser melhor do que ninguém agora nós todos juntos podemos ser melhores como a igreja irmãos que o Senhor te abençoe grandemente nas decisões que tens que tomar na postura que cada um de nós tem que ter aqui dentro da igreja se refletirmos o que Cristo fez nesta história a igreja ficará melhor e ao ajudar os outros tu ficarás muito melhor do que aquilo que és agora que o Senhor te abençoe neste dia que o Senhor te abençoe te abençoe te abençoe